Eu vou falar, o final do anime de Pokémon, minha opinião sobre o Ash e Reboots. Endine Lobo, que é um grande fã de Pokémon, vai hablar aqui sobre o fim do anime, né, e o tchau tchau pro Ash. Tô aqui com o meu querido amigo, Leon Torrinho. Eu que sou um grande especialista e um grande fã de Pokémon também, tal qual Endine Lobo, acompanho Pokémon desde quando eu nasci, tá? Na primeira coisa que eu falei no hospital, eu não chorei, eu não falei mamãe a minha primeira palavra. Minha primeira palavra foi Pikachu, cara, eu sou muito fã de Pokémon. Que bonitinho, cara, gostei. Eu também sou um grande fã de Pokémon, eu e o Leama somos grandes fãs de Pokémon, tá? Então a gente vai aqui apreciar e comentar muito que a gente é muito nerd de Pokémon, né, vamos lá. Calma aí que tá meio baixo, né? O Ash virou campeão! Pokémon acabou! Sirene, grave sirene! Saiu até na Choquei! Verdade, saiu até na Choquei. A Choquei que também postou recentemente que a Equipe Rocket tinha tido seu fim no anime, sendo que é mentira, a Equipe Rocket não acabou ainda. É, a Choquei, ela tem esse problema, né? Não é à toa que a página lá expondo mentiras da Choquei tá tão grande. Eu não sei o bloquete no Twitter. A Choquei tá bloqueado. Mas, de fato... Você bloqueou a Choquei no Twitter? Não, eu sigo a Choquei, eu amo me desinformar pela Choquei. Ah, eu também adoro. Ficou todo mundo Poké chocado. E agora? O que que acontece? Anunciaram que o anime do Ash ia acabar depois que ele virou campeão e parece que um membro da nossa família foi de Pokérasta pra cima. A gente cresceu vendo o Ash. Assim, né, ele provavelmente vai desenvolver isso, mas ao meu ver, o Ash, ele vai, né, consequentemente parar, né, de ter uma série. O anime do Ash acabou. Ele deve aparecer ainda, provavelmente, em especial e tudo mais. Mas eu acho que agora a parada é que o Ash vai ser o protagonista de dois filmes, né? Não é à toa que teve um reboot lá. Então eu acho que o Ash não vai morrer como personagem comercial de Pokémon, né? É um outro Ash, né, de qualquer forma. Esse Ash dos filmes, que é o Ash que começou lá no filme Pokémon Eu Escolho Você, que é o filme que conta justamente o começo da jornada do Ash, só que sem ter a Misty e o Brock como amigos dele, mas com ele fazendo uma jornada solo. Esse é o novo Ash, que depois foi ir pro filme 21, O Poder de Todos Nós. E ali ele começa a ser o Ash que a gente conhece, mas agora com uma jornada nova e sem os amigos dele em volta. E ele tem Pokémons novos também, né? Até o momento, na verdade, até o Power of Us, o único Pokémon dele é o Pikachu. Literalmente? Sim, ele não usa nenhum outro Pokémon até o Power of Us. Que bizarro. Eu jurava, porque eu já vi imagem dele nos filmes com outros Pokémons. Não viu os filmes ainda. Ele tem até o... Eu não lembro se em Pokémon Coco ele usa algum outro, mas eu acho que também não. Ele usa só o Pikachu e ele é aquele Ash que faz amizade com todos os Pokémons. Esse é o Ash dos filmes. Meio esquisito, né? Até porque o Ash gosta de capturar Pokémon, né? O Ash dos filmes novos, sem imagem, sim. O Ash dos filmes novos, ele não usa outros Pokémon. Que doido. Acompanhando a jornada dele com... Calma, pausa. O Ash do... O Ash do Pokémon, eu escolho você. O filme 20, ele tem todo o começo da jornada que o Ash tem no anime. O Ash do Power of Us, ele não usa os outros mais. Ah, entendi. Faz sentido. O protagonista de Pokémon é talvez a série mais importante da minha carreira como youtuber. Acabou! Pokémon destruiu a minha infância! É, o Angelou vai falir agora, né? Acabou o Pokémon. Já fali. Coitado, ele... O grande... A grande pio dele é Pokémon, né? Reclama ao adulto com mais entradas no cabelo do que temporadas de Pokémon. Mas... E se eu te disser que esse final do Ash, depois que ele virou um Master Pokémon, é algo bom pra série? É algo bom? Ah, acho que sim. Eu acho que tava na hora do Ash acabar já. É, eu acho que, tipo assim, o problema do anime de Pokémon é que nunca teve uma grande revitalização, né? O Pokémon Jornadas, comercialmente, foi uma tentativa de fazer isso. E eu acho que, tipo, eles já planejavam encerrar, não foi, tipo, no meio do Jornado. Não, eu tenho certeza que Jornadas eles fizeram desde o começo pra encerrar. Era pra encerrar. Porque eles não iam trazer todos aqueles flashbacks, todas essas referências, o mando de fanservice no anime, eles não iam trazer... Eu acho que poderia ter tido mais fanservice ainda. Eles não iam trazer o Campeonato Mundial, a única possibilidade desse Campeonato Mundial, quando chegou no Top 8 ali, a única possibilidade era o Ash ser campeão. Não tinha mais como o Ash não ser campeão. Só não ser que o Ash perdesse pra Cintia. O Ash ganhou da Cintia, ele ia ser o campeão. Fim. Exato. E eles não iam fazer isso se já não tivessem planejando encerrar. Tô me sentindo atacado por esse vídeo. Sim, tô aqui ainda, por enquanto. Kitsuri, meu querido, calma, a calvície chega pra todos. Kibamar Game acha que Pokémon deveria ter arcos fechados, sempre com personagens inéditos e motivações próprias. É, cara, assim, eu entendo, né? Mas é o que vai acontecer agora. Eu acho que agora era uma chance, inclusive, de adaptar o Pokémon Adventures, né? E eu concordo, eu concordo com o Kibamar Gamer nesse ponto, tanto é que as minhas adaptações favoritas de Pokémon pra anime são aquelas adaptações mais fechadas. Tem o Pokémon Twilight Wind, tem o Pokémon Evolutions, o Pokémon The Origin, o Pokémon Generations. Todos esses são muito bons. E eles são bons justamente porque eles são histórias fechadas. Exato. Uma história que começa e acaba. E é uma das são todas adaptações muito boas de Pokémon. Esse vídeo é basicamente eu dando minha opinião de 15 centavos sobre o final da história do Ash, o epílogo que vai estar saindo quando esse vídeo for lançado e porque eu acho que isso é algo bom pra Pokémon como um todo. Eu não preciso introduzir pra vocês o que é Pokémon e também não preciso resumir muito a história do Ash. Pato. Ele é um menino que ganha um rato elétrico, daí ele decide virar o mestre das sinhas legalizadas. Daí ele perde uma, liga, duas, três, quatro... É, mas o maluco ali do Látios e do Darkrai foi sacanagem. Tobias do Darkrai não conta. A gente não mencionou... A batalha de Tobias do Darkrai não existe. O Pikachu que empatou com o Látios, tá? Ele tinha que voltar, tá? O Tobias tinha que voltar no jornal. Precisa ser dito aqui que o Pikachu empatou com o Látios. Precisa ser dito também que o Sceptile do Ash bateu no Darkrai, tá? Bateu. E eu acho que o Tobias tinha que ter votado no jornal e apanhado pro Ash. Sceptile do Ash que nem Mega era. Imagina se já tivesse Mega Evolução naquela época. O Mega Sceptile do Ash teria deitado o time do Tobias inteiro, pô. Fato. Mais algumas. Como, inclusive, foi muita sacanagem, eu não superei Carlos até hoje. Daí ele ganha a Liga de Alola e inventam a Champions League do mundo Pokémon. Basicamente é o torneio dos campeões, campeões UDOS. É basicamente um torneio pra todos os pesadelos do Ash no decorrer desses 20 e tantos anos. Ele enfrenta um enfrentador... Até que chega na luta do Leon, o homem da capa bonita, rosto bonito e Charizard. É um Pokémon muito desvalorizado. Eu fico feliz que ele deu esse destaque para o Charizard. Porra, muito desvalorizado. Nossa, o Charizard nunca esteve no anime. Tadinho do Charizard. Assustador, mano. E essa luta do Ash contra o Leon, meu irmão do céu, se isso daqui fosse em 2010, tinha uns 30 MV de Linkin Park e 12 de Evanescence. Eles usaram tudo do time. Usaram Mega Evolução, usaram Giganta Max, usaram Z-Move. E nos jogos deveria ser assim também, né? Vamos ser sinceros. Pena que não é. Se pudesse tacar pia no outro, os tacavam também. Foi algo épico. E quando o Ash ganha, com o momento emocional do Pikachu sobrevivendo no final, foi muito bonito. Foi emo... Sim, porque o Pikachu ia morrer, né? Ele objetivamente ia ser morto. É, o Pikachu nunca mais ia aparecer porque ele ia morrer, né? Exato. Mas ele conseguiu sobreviver. O lance que tomou um... Precisa ser dito aqui que o lance foi injustiçado nesse torneio, tá? O pobre, pobre do lance, tá? Nossa, o lance me irrita, cara, com aqueles dois Dragonite dele. Porra, no jogo é uma merda. O tanto que o lance apanhou... Nossa, coitado do lance. Pra baixo. E pronto. O lance é mídia até nos jogos, né? Não, meu querido. Desculpa, mas o lance... Pra tu pegar ele de jeito, tu tem que dar uma, né? O Ash ganhou o torneio. Ele virou um mestre Pokémon. E a gente... Ficou triste. Como se tivessem tirado algo da gente. Pode-se dizer que teve a mensagem bonita do Não desista dos seus sonhos, mesmo depois de 20 anos de luta. Mas ninguém vai ter 10 anos pra sempre que nem o Ash. Sinto muito. E, enfim. A gente recebeu um epílogo de 13 episódios pra... Fechar. Concluir a história do Ash. E talvez até puxar um gancho para a próxima série. Será? Que anunciaram vai ter uma nova protagonista. E foi o motivo de todo mundo se sentir uma viúva por um tempo. Mas... Por que que teve esse epílogo? Não dava pra continuar? Precisava mesmo encerrar uma era agora? Sim, precisava. Eu acho que comercialmente o Pokémon tinha que se renovar o anime. Sim! E, assim, esse epílogo... Eu acho... Eu não sei se o Engine Lobo fala sobre isso. Mas eu acho que o grande problema é a forma como esse epílogo tá sendo feito, né? Como assim? Você tá assistindo? Tá acompanhando? Não, ainda não. Mestre Pokémon Master? São histórias individuais, nada com nada. Era uma história focada na Latias. Uma Latias que encontrou o Ash lá no episódio 1. E ela foi acompanhando o Ash e vendo ele vivendo aventuras episódicas com a Misty, com o Brock, da mesma forma que era na season 1. Com a equipe Rocket correndo atrás dele, tentando roubar o Pikachu todo episódio, da mesma forma que era na season 1. Não teve ligação nenhuma com o Ash se tornar um mestre Pokémon. A não ser, e aí você pode argumentar, que é o fato do Ash ser amigo de todos os Pokémon. Porque o Ash sempre resolve todas as situações como se ele conhecesse todos os Pokémon a fundo. Como se ele fosse um amigo íntimo de todos eles. E... sei lá. E aí agora o último episódio que vai sair nessa sexta-feira se chama... Mesacei Pokémon Master. Almeje ser um mestre Pokémon. E, tecnicamente, é o episódio que tem que resolver tudo. É, então. Poderia ter usado esses três episódios pra resolver assuntos que ficaram abertos durante toda a série, né? Mas, pelo visto, não. É, eu pensei que fosse, mas de agora que tu explicou, eu fiquei meio... Kibamar Game disse que não teve nada de importante nesse epílogo. Parece uns episódios randoms saídos diretos. É, exatamente isso. Parece que são episódios quaisquer saídos de Kanto e Jotô. Com todos os Pokémon de todas as gerações. É só isso que parece. Eu creio que precisava. E esse era o momento ideal pra isso. Na verdade, precisava faz muito tempo. Se tu vê todo anime de longa produção, dessas linhas que vende brinquedo, vende jogos... Tipo Yu-Gi-Oh! Tipo Yo-Kai Watch. É, Precure que vende, né? Brinquedo e tudo mais. Eles pararam de produzir animes que ficam, tipo, pra sempre, né? É, tipo, um anime que dura uma temporada, dura duas... Dura, no máximo, um ano inteiro e depois acaba. E muda o protagonista, muda tudo. Porque tem que ter essa renovação. Porque você tem que renovar o público, né? Exato, é. E eu achei que Saimun ia ser o final, sabia? Saimun, ele termina de um jeito que é muito final. É muito acabou. E eu achei que eles iam dar um reboot com o Journeys. Journeys tinha tudo pra ser um reboot. Se você parar pra pensar, se eles queriam mesmo manter o Ash... Journeys podia muito fácil ter sido um reboot. Acabou Saimun. Reboota tudo. Foda-se. O Ash tinha sido campeão... O Ash tinha sido campeão da liga. Podia muito acabar em Saimun. E digo mais, tá? O Pokémon Jornadas poderia ser um reboot, assim... Cada região, 13, 24 episódios no máximo, tá ligado? Fácil, fácil, fácil mesmo. Fácil, fácil, fácil. Eu acho que não seria bom continuar a história do Ash. Ele virou um Mestre Pokémon. Chegou no ápice. O ponto final dela é o ponto perfeito. É que assim, ele não virou um Mestre Pokémon. Ninguém sabe o que é virar um Mestre Pokémon até agora. É que o anime não explicou, né? Tem essa questão. E daí o anime jura que ele vai explicar nesse último episódio de sexta-feira. Vamos descobrir se vai. E vai ser tipo... Se eu e o Mestre Pokémon são os amigos que você faz no caminho. Vai ser algo assim. Eu vou te falar que se eu tivesse que chutar... Eu vendo esse epílogo que a gente tá tendo agora. Eu diria que eles vão meter a pica de que ser um Mestre Pokémon é você ter uma boa interação com todos os Pokémon. Só pro Ash virar um Mestre Pokémon. Porque o Ash já seria um Mestre Pokémon daí. Desde quando ele começou a jornada dele. Porque ele sempre buscou o melhor dos Pokémon. Foda. O que é o básico pra qualquer ser humano naquele mundo, né? De fato. Suíto pra um recomeço. As crianças novas que forem criando interesse em Pokémon vão poder recomeçar por essa série? Elas não vão ter que assistir essa quantia de episódios do Ash que vai estar na tela? É bizarro. Bizarro você pensar que eu já vi quase 500 animes completos. E Pokémon e One Piece dá dois décimos da quantia de episódios que eu vi. Exato, mano. Só Pokémon e One Piece. E Pokémon? O problema de Pokémon é que parece que a maioria dos episódios são inúteis também, né? Você já teve essa sensação? Assim, eu entendo que os episódios de Pokémon são completamente pra encher espaço ali. Tem episódio que realmente não faz parte nenhuma da história. Mas eu achava isso um charme da franquia, até Black & White pelo menos. Eu achava legal. Mas Black & White me quebrou, né? Black & White... É muito ruim. Todos os episódios eram ruins, inclusive os que faziam parte da história principal. Literalmente. As belezas de Pokémon. É que sempre cabe um protagonista novo. É por isso que eu acho que eles deveriam trazer agora o Pokémon de Ventures, tá ligado? Eu acho que dava pra fazer. Tu já leu, não, né? Adaptar... Eu li partezinha do começo, mas eu nunca peguei pra ler Pokémon de Ventures de fato. E se conecta, tá? Os protagonistas, eles se conhecem. Então, eu imagino que fosse legal mesmo adaptar o Pokémon de Ventures. Eu acho que faria sentido. É muito bom. Qualquer um pode ser um mestre Pokémon nesse mundo, menos o Barry. Então, sempre tem oportunidades e mais oportunidades pra histórias novas, interessantes. É tipo um Jojo, sim. O Pokémon de Ventures é tipo um Jojo, tá ligado? É muito louco parar pra pensar nisso. Pô, me perguntaram qual temporada eu acho pior, Black & White ou Jornadas. Black & White, 300%. Eu gosto de Jornadas. Eu acho que Jornadas teve seus problemas, mas no geral Jornadas é muito positivo. Principalmente a reta final, a reta final do torneio ali. Eu acho muito positivo. E eu gosto da motivação do gol. Gosto de como eles enfiaram o Gary no meio da motivação do gol e justificaram isso. É legal. Jornadas, pra mim, tem um saldo positivo. Exato. As crianças de 10 anos ou 20 que pegam um bichinho estranho na rua e começam a fazer rinha legalizada. Caramaru é muito foda, é bom deixar claro. Tá. E expandindo pra além de Pokémon, Reboot Letos. Quando você pega uma história estabelecida, bota ela pro canto e começa uma nova com a mesma base, tem suas vantagens. Eu consigo contar várias séries populares que já fizeram ou fazem esse reboot regularmente, como Digimon. Digimon, verdade. É, Jojo não é um reboot regularmente, né? Jojo é uma história contínua, né? Mas dá pra entender o que ele quis dizer, né? Não, tá, eu entendi. Mas é diferente dos outros, tá ligado? Não é tipo... Mas assim, só de você não precisar ver as partes anteriores pra ver a atual, eu acho que já entra no que ele tá falando. Assim, não precisa. Mas se tu não ver as partes anteriores, você também não entende muita coisa, só que lá. Mas você não precisa. Pokémon, tecnicamente, se você não ver o anterior, você também não vai entender. V-Live, nesse eu quero voltar daqui a pouco pra falar um negócio. E outro exemplo, em jogos isso é o que não falta. Pensa, sei lá, um God of War. O detalhe é, seja jogo, anime, mangá ou qualquer outra coisa longa, se você prolongar, esticar essa história demais, tem chance de dar ruim. Tem chance dela perder o rumo, de virar um Boruto da vida. Que isso, Engenho Lobo? Boruto que é bom, tá bom, Engenho Lobo? Você não vem me falar isso aqui, não. Boruto é ótimo. Tem o risco de estragar... É Carlo Bica no Twitter, do jeito que eu mandei ali, Bamar Gamer. Pode caçar ele lá. Pra perder o rumo, de virar um Boruto da vida, tem o risco de estragar personagens e mensagens já estabelecidas. Outro exemplo que eu lembro que, de certa forma, vive dando um reboot em si mesmo, é Doctor Who. É, Doctor Who, mas a pessoa reclama, né? Doctor Who não é, não é bacana não. Aquela série inglesa, que... Que se perde um pouco, né? Meio que se rebuta toda vez que o doutor troca de corpo, se re... É, mas Doctor Who também, né? Tipo, é a mecânica do doutor. ...regenera, troca o ator que faz ele. Inclusive, o reboot mais importante da série foi quando surgiu o nono doutor. Depois de não sei quantos anos sem Doctor Who. Deixando uma clara divisão entre o Doctor Who antigo e o Doctor Who novo. Você podia começar pelo novo sem perder muitos detalhes da história. Porque era uma história nova. E sempre que o ator ou atriz do Doctor vai se regenerar, ele vai se aposentar da série Pra entrar um ator novo, ele meio que escreve um discurso de despedida. E o décimo primeiro doutor, quando foi entrar o décimo segundo, o Matt Smith, ele fez um discurso muito legal. E é algo que sumariza bem a necessidade de reboots. Eu não vou lembrar a frase exata, mas é algo nas linhas de... Tudo precisa acabar. Do contrário, nada novo jamais começaria. Tudo? Até minha live? É, você tem que acabar a live de hoje pra começar de amanhã. Ah, tá, também tem um susto. Mas, Matt, quanto você quer pra reagir ao jogo Flamengo e Vasco completo? É, cara, assim, considerando que eu vou perder minha live e ser banido, é muito dinheiro, né? Uns 5 mil reais, né? É, uns 5 mil agora eu reajo. Sabe, essa frase sumariza muito bem. Por que que séries, mangás, animes, tudo e até pessoas precisam encerrar ciclos? Não dá pra começar nada novo se algo antigo não acabar antes. Nossa, isso aqui tá muito sentimental. Pô, eu vim aqui falar sobre o fim de Pokémon e tô recebendo um coaching, mensagem motivacional aí. Não dá certo, não. Tá, maravilhoso, bonito, mo... Tá muito cena isso aqui, não dá. Esse é o lado bom da Sansara comercial que é renova a série. Mas, claro, tem seus riscos. Renovar qualquer propriedade intelectual, como vai ser o caso do ânimo de Pokémon agora, tem a chance de dar errado o processo. E com eles, os problemas que você invariavelmente enfrenta fazendo algo desse jeito. Você vai enfrentar o movimento Destruiu a Minha Infância. Ah, mas isso aí tudo tem, né? As crianças... O Manuco destruiu minha infância. Maluco 40 anos já e tal. Ah, a versão antiga de Pokémon tá lá ainda, Destruiu a Infância, você vai assistir a versão antiga, nunca saiu de lá. Faz as de 30 anos que não encaram que as coisas mudam. Você vai enfrentar toda hora as perguntas de cadê os personagens antigos? E a série nova vai viver sendo comparada com a antiga. Isso é óbvio. Ela sempre vai ser o Nutella pra raiz do que eram antigos. Vocês podem marcar. Quando a protagonista nova de Pokémon fazer qualquer coisa é... Protagonista que é a mulher, tá? O que vai pesar ainda mais no julgamento do pessoal. Mas assim, o povo vai realmente querer comparar essa série nova com Pokémon antigo? Porque assim, eu imagino que quem vai comparar é o povo chato pra caralho que só assistiu o canto e falava que Pokémon Sorvete e Pokémon Chaveiro era ruim. Fato. Errado. E aí a gente tem que entrar na pio aqui de que Pokémon Canto era ruim. Não dá pra falar que aquele anime era bom. Era ruim. Não lembro, cara. Eu te falava mais. Ah, era ruim. Ah, era ruim. Pra criança? Nossa, extremamente bom. É um anime feito pro público infantil, só que é um anime que era ruim até pros padrões infantis. Mas pra uma criança daquela época ele era bom. Então aí tudo bem. Mas comparar não dá. O jogo que é overrated também. É. É legal, mas a mecânica... Pokémon pra ir mecanicamente só fica legal e ensinou, basicamente. É, em relação a mecânicas eu concordo. Apesar de eu gostar muito de FireRed, apesar de eu gostar muito de SoulSilver. Não, eu gosto também. Mas, pô, mecanicamente, questão de golpe físico, golpe não físico, a parada dos tipos e tudo mais, era loucura. Porque tu lembra, né, em FireRed... Mas o FireRed ainda tem alguma coisa a mais. Agora o Pokémon Red mesmo, ele é um RPG extremamente básico. Não tem nada ali. Exato, exato. Ribamar Gamer falou que vai defender com incidente, Kanto. Você pode defender Kanto, Ribamar Gamer. Kanto é uma boa geração, assim como todas as outras. Todas as gerações de Pokémon são boas. Porque são gerações independentes que não dependem uma da outra. Então tu não precisa comparar uma com a outra. Ô, Miranha, já briguei com Cauê Moura, porque eu tava falando que as gerações atuais não são piores que as antigas, Miranha. Você acha que eu ligo pra gente do Twitter me xingando? O nosso Cauê Moura? Cauê Moura que só gosta das gerações antigas, né? E eu entendo, ele só consumiu as gerações antigas. Exato, ele é o dono do rap dos memes, né? Grande rap dos memes, tá? Sou fã. Mesmo que seja algo que o Ash tenha feito igual no começo, vai surgir o pessoal falando Nossa, é protagonista Nutella! Raiz mesmo era o Ash! Com seus 30 anos fumando um derg... O pessoal ficou assim quando acabou o XY? Nossa, bom, mesmo era o Ash do XY, né? Era show, né? Sendo que Sun Moon é objetivamente melhor e tem histórias muito mais pesadas do que XY, né? Mas o povo não fez questão. Aquele episódio duplo do cachorro... O episódio do Stoutland e do Litten, aquilo lá... Amigo, o episódio da Malou pedindo desculpas pra mãe dela morta... Amigo, aquilo ali não tem como não. Aquilo ali é foda pra caralho. Aquilo ali quebrou a minha vida. Calça colada no portão do lado do Mato Grosso do Sul! Pokémoto me quebra? Ah, até porque um Pokémon pedra tá tranquilo, né? Um Pokémon pedra com braço. O Pokémon pedra com braço, o Pokémon gosma, o Pokémon pokebola, o Pokémon imã, o Pokémon pássaro de três cabeças... Aí tá tudo bem. O Pokémon roxo roxo. Aí tava tudo bem, pô. O problema é quando virou moto. Exato. É exatamente assim. Agora, o Pokémon robô não dá. É que o jogo novo tem versão do futuro dos Pokémon que eles são tudo robô. Aí, desculpa, aí realmente não dá. Depende da versão. Tem umas ali que eu gostei. Não, mas a ideia em si é horrível. Perdão. Não, a ideia, a ideia do Pokémon robô, a ideia da versão futurista dele ser só ele robô é meio esquisito. Isso é fato. É uma merda. Botasse um Type novo, pelo menos ali, sei lá, Type robô. Tá ligado alguma coisa nova neles, ao menos eu poder... Tipo, tipo mecânico. Já tem o metal, né? É, então. Poderia ser o tipo mecânico, sei lá, velho. Dá um jeito lá, mas isso só robô. Assim que eu lembro do Ash. Eu já acho esquisito os Pokémons lendários, tipo as aves lendárias e tal, ter versões novas, entendeu? Eu já acho meio... Por quê? Ah, mas eu entendo essa ideia das versões novas, principalmente as versões regionais, porque eles estão falando sobre evolução, né? O Pokémon, ele foi pra lá, ele viveu muito naquele ambiente e ele evoluiu de acordo com aquele ambiente. Isso acontece. Não, tudo bem. Isso acontece. Eu gosto de versões regionais, inclusive. Eu acho legal. Alzheimer. Mas, pra tudo... Eu gosto da versão regional também, só pra deixar claro, mas é, obviamente, eles estão fazendo com as aves lendárias, por exemplo, pra poder, de alguma forma, reinserir elas, porque comercialmente é muito positivo. Mas o Galarian Articuno é muito pica, tá? Ele é, ele é. Precisa ser isso. Aí, nesse jogo novo, foram os cães lendários, né? Que são robôs agora. Uma parada assim. Tá, mas o Suicune Dinossauro não te pega, não? Ah, vai a merda. O Suicune Dinossauro é muito pica, irmão! Ah, mano, não dá. Desculpa, eu não consigo. Todos esses problemas que um reboot enfrenta, eu quero contar pra vocês a história de Love Live. Ela é um reboot... Presta atenção, tá? Sem risadinha agora, tá? Vamos falar de papo sério aqui, hein? É, estamos falando agora... Love Live, é. Pokémon é assunto de criança. Love Live é pros adultos. Vamos lá. Bora lá. Porque eu acompanhei todo esse processo acontecendo de primeira mão e teve um detalhe muito interessante Quando ele foi rebootado. Sim. Se você não quer levar spoiler de um anime de idol, que tem, acho que sete anos da época que eu tô gravando esse vídeo, você pode pular pra este tempo aqui... Não, ninguém quer não. Tamo de boa. Mas eu acho que é uma mensagem importante pro que eu quero falar. Love Live, o que que é? Um anime de idol, menininhas bonitinhas dançando, e foi basicamente... Niconiconi? É, né? É, né? De um dos lugares nos quais eu comecei no YouTube, fazendo todas elas terem voz de macho. Muito legal. E Love Live tem a sua série clássica, um anime de duas temporadas que passaram nos anos de 2014 e 2015. Ele conta a história de nove meninas do colegial que... É muita menina... Não tem muita menina assim no mundo, lembra? Nove é muito, né? É, nove é muito. Que fazem um grupo de idol, basicamente um RBD da vida, chamado Muses, pra salvar a escola delas de ser fechada. Pô, mas aí a responsabilidade é da escola. A escola tá dando garotos pra poder ganhar dinheiro? Que escola inútil, né? A escola tá... Cadê o governo? Escravizando as alunas, usando a força de trabalho delas pra... Não dá. Não, não dá. Não sei, não dá, não. Porque pouca aluna estudando lá. O plano é elas ficarem famosas por meio do grupo. O pessoal fica interessado em estudar na mesma escola que as Muses. E... Spoiler... Esse plano funciona. Basicamente elas ficam famosas pra caramba. E... Salve. Boa afinada, tá? Me relembrou de tempo pra... Pra caramba, não consigo. Escola ser fechada. Mas daí tem o fator de drama da segunda temporada. As alunas do terceiro ano estão quase se formando e elas nove decidem encerrar o grupo. Depois que elas cumpriram o objetivo. Porque continuar só com seis integrantes não seria o mesmo grupo das Muses. Fala. É um momento muito bonito, muito triste. Aquilo me deixa traumatizado até hoje. Tem todo um filme pra encerrar o processo bonitinho. O ponto é... A história do Love Live Clássico encerra quando as protagonistas cumprem seu objetivo. Daí... Acho que um, dois anos depois. A série teve o seu reboot. Uma história nova chamada Love Live Sunshine. Que é muito popular também. Era no mesmo universo do Love Live Clássico. Mas eram personagens novas. Um grupo novo. Uma escola nova. E uma trama basicamente inteira nova. E o detalhe... É que Love Live Sunshine fez basicamente um bingo. Bingo! Bingo! Finalmente, Lema. Finalmente. Faltava... Fazia tempo aí que a gente usava o bingo. Na cartela dos problemas enfrentados que eu falei agora há pouco. Eu fazia parte do grupo do Facebook. Acompanhava o Reddit na época. E basicamente eram as mesmas coisas nos dois lugares. A gente vivia comparando as personagens Nutella... A gente, tá? Ele tava... Ele tá se incluindo nisso. Ele sabe que cometeu esse erro. Então, ninguém com maior propriedade... Eu gostei da comparação entre as duas, inclusive. Traficante do Antinormal. Cometeu assalto amor-ramado no F1. Não fez nada além de ser fã-boy no F1. Tá correto. Tá correto. Bom Love Live. Eu vou ter que assistir agora o Love Live, né? Fiquei encantado, inclusive. Fiquei que assistir o primeiro, no caso. É, o primeiro. Que é a raiz. O raiz. A gente vivia esperando as personagens antigas aparecerem de alguma forma. Não, esse anime tá muito fraco. No próximo episódio tem que aparecer pelo menos uma Muse. E a história de Love Live Sunshine por muito tempo não se ajudou nessa comparação. Toda a ideia da protagonista de Love Live Sunshine era basicamente reproduzir o milagre das Muses. Pra salvar a escola delas, que também tá... Pô, mas as escolas do Japão tão fechando tudo, né? Não tem... O governo não ajuda ninguém, né? Já vi tanto anime com escola fechando que eu tô começando a pensar que talvez seja real, viu? Pô, mano, aqui no Brasil o pessoal tinha que fazer isso, então, né? Será que as escolas japonesas não tão realmente passando por um problema e eles tão querendo avisar a gente disso? Pô, mano, tô com medo. A ideia dela era basicamente fazer uma reprise do Love Live Clássico. É isso. Até que deu coisa errada. Mas foi muito interessante. Love Live Sunshine também teve duas temporadas. E o grupo principal dessa vez, as Akurs, passam basicamente todos os episódios reproduzindo por A mais B o que as Muses fizeram. Até que elas não conseguem salvar a escola delas. Caralho. Tipo, todo mundo fica arrasado. Pô, nós fizemos tudo igual o que as Muses fizeram, mas a gente não teve o mesmo resultado. Por quê? Daí ficam uns dois episódios de introspecção e tudo mais. Caralho, tadinha delas, velho. Que isso? Imagina uma criança assistindo essa porra, ficar traumatizada. Até que... O Love Live que é CNN, tá? É CNN. A protagonista, a Chica, ela chega numa conclusão muito legal. Que é a lição de vida que você não é o seu ídolo. Fato! Como assim eu não sou o Mitty? Eu sou seu ídolo, Llema? Ah, que fofo. Agora eu fiquei feliz. Vou dormir feliz hoje, cara. Você não precisa... Pronto, já deu tempo de fazer o corte, né? Não, você não é. Desculpa. Vocês não são eu, tá? Que bom, né? Que bom. Dei graças a Deus. Pô, graças a Deus, né? Ô, chat. Que bom, chat. Tamo salvo. Mitty, pretende assistir a segunda temporada de Kimetsu ou já assistiu? Meu querido, eu vou assistir domingo que vem, tá? Eu tive que adiar hoje, tá? Mas domingo que vem eu vou assistir. Precisa tentar ser, fazer tudo igual a uma pessoa que você admira, porque você muito provavelmente não vai ter o mesmo resultado que ela. A nova geração não precisa ser uma cópia igual do que... Mitty, Llema, terei prova amanhã e vou dar uma estudada agora. Foi bom matar a saudade das lives. Acho que semana que vem eu vou ficar mais ativo. Beijo e boa live. Boa estudada, Aiko. Boa estudada, Aiko. Ela fala como se fosse uma viewer, né? Tipo, não, deu saudade da live vim aqui ver. Tchau. Tipo... Ai, eu amo a Laiko, cara. Isso aqui, parei. É, é. Que bizarro. Vou demitir a Aiko. Tchau, Laiko. Ô, Giovana Bianca, quer ser mod? O que veio antes? Se elas querem fazer algo próprio, elas podem e devem trilhar o próprio caminho. Exato. Eu amo Love Live, mas eu reconheço que ele é um anime totalmente comercial. Ele é feito pra vender produto e a marca de Love Live. Então eu realmente fiquei surpreso quando eu vi uma lição de vida tão impactante, importante em um anime desse jeito. Porque, cara, você pode extrapolar essa lição pra tanta coisa nessa vida. Inclusive, pra tu ver o motivo de CCN, né? Ensina, né? Tá ensinando. Que não? Pra reboot de anime, para bolas. O anime novo de Pokémon pode tentar reproduzir por A mais B a história do Ash. O que eu acho que não vai rolar. Mas mesmo se... Eu, assim, eu torço pra não rolar, porque isso me parece muito alguma coisa que a Pokémon Company faria. Sim, né? Parece muito... A Pokémon Company pegar a Lico e o Roy e colocar eles pra fazer cada um uma parte do que o Ash fez na saga original, parece muito Pokémon Company fazer um negócio desses. Mas eu acho que não vai rolar, porque pelo pouco que eu vi, eles são estudantes de uma escola e tal. Só que a equipe que tá no projeto é competente. Então eu espero que dê tudo certo com esse anime de Pokémon, tá? Já deu, já deu. E eu gosto desses designs, tá? E a história dela não é o... Cara, é muito doido, né? Como, tipo assim... Calma aí, deixa eu voltar aqui na imagem dos protagonistas aqui. Cadê... Cadê? Não, mas Gabu, eu não imagino... Eu não imagino que esse Pokémon não vá ser bobo. Eu acho que esse Pokémon vai ser extremamente infantil. Eu acho. Eu acho que ele vai ser realmente voltado pro público infantil. Não, o que eu acho interessante aqui é que se a gente pega pra ver... Os protagonistas é uma menina e um garoto negro, né? É, então. É foda, né? Isso é muito doido, né? E... Tipo... Assim, inesperado até, diria eu. É, inesperado. Da Pokémon Company, de fato, é inesperado, velho. De fato, é. Protagonista nova e a história dela... Quem vai ser o primeiro a falar que isso aí é lacração, hein? Mas já tão falando desde a hora que anunciaram, Mitty? Já tão? Mitty, o Server Justice, quando anunciaram esses dois aí, os caras não falavam de outra coisa sem ser isso. Ah, é porque tão lacrando. Porque menina... O protagonista é só a cultura woke. Ah, tá tranquilo. Tá certo, né? Inclusive. Tá certo, né? Mas eles são irmãos, né? Pokémon que... São? Eu acho que são. Eu não lembro da informação. Não lembro do trailer. Pokémon que agora vai ser da Disney, né? Por isso que tem a cultura woke, né? A Disney vai comprar. É isso. Perfeito. Ela não é o Ash e a história dele. E nem precisa ser. Esse anime pode ser algo novo e próprio e ainda ser bom. E tendo dito tudo isso, se por acaso der errado, você sempre tem a saída. Quando você faz um reputir desses, de voltar e fingir que nada aconteceu. Fato. Como por exemplo, foi o que fizeram com Dragon Ball GT. Ou ainda, você pode brincar de linha do tempo. Não, porque esse anime que não deu certo é a linha de tempo Alpha A45. E a história principal agora vai voltar na linha do tempo B78, sabe? Quem sabe até se o monstro bolso não é um multiverso de Pokémon. Pode crer. Você está me dizendo que tem um multiverso? Sim, protagonista. Tudo tem um multiverso hoje em dia. Onde já se viu? E o que eu quero dizer no geral é que é importante que as coisas acabem. Não só a história do Ash, mas tudo. Porque... Tudo? Que isso? Porque isso dá oportunidade de coisas novas começarem. A beleza de um quadro em branco é... Quadro em branco? Aquele canal? Ele é bonito? Sou mais fã do cenário transparente. Ah, eu também. É que ele pode ser literalmente qualquer coisa no futuro. Ele pode ser uma reprodução... Devilman? Ah, o piscinador. Mas ele também pode ser algo novo, mesmo que com conceitos previamente estabelecidos. E ser bom desse jeito. Como na parte 7 de Jojo, que começa com o Stend e Ramon juntos. E é uma história maravilhosa por conta. No caso de Pokémon, essa ideia vale mais ainda. Porque a série vive de conceitos previamente estabelecidos. Tipos de Pokémon, regiões, lendários. E dá pra pegar tudo isso e colocar em quaisquer vários cenários novos. Pensa Mr. Dungeon. Pensa a drama escolar de... Sempre quis jogar Mr. Dungeon, sabia? Não joguei ainda. Mas em algum momento eu vou jogar. Eu também não joguei Mr. Dungeon não, mas parece bom. Parece bem legal. Carnet Violet, pensa Detetive Pikachu. O Detetive Pikachu não me desceu, cara. Desculpa. Não gostei. Eu gosto de Detetive Pikachu, tá? Eu acho, acho ok. Acho que podia ser muito pior. Todas utilizaram a mesma base de Pokémon para fazer histórias novas e interessantes. É uma base que a gente já viu antes várias vezes. E o novo anime pode usar de formas quase infinitas. Ele pode viver de fazer referência ao Ash, aos jogos. Ou pode tentar ser algum instrumento novo. Com o que já é estabelecido nesse mundo. Não tem uma receita ideal de como fazer ou não fazer em um reset que nem o que vai acontecer em Pokémon. Existem casos e casos e casos. Pensando de maneira totalmente prática. O reset é um recurso inteligente para manter propriedades intelectuais interessantes e novas. Exato. Nossa, aí o Engenho Lobo hablou, hein? Ou repetidas. Ou simplesmente jogar ela no fogo, para algum motivo. Mas eles sempre dão a oportunidade de gente nova começar dali na série. Tipo eu com Kamen Rider. Outra série que vive de fazer série nova. Eu comecei a ver no passado. E eu podia ter começado desde o primeiro Kamen Rider. Lá do período Sem Gogo. Não sei. Ou eu podia ter começado da série nova que estava saindo. O Gitz. Foi o que eu fiz. Estou me divertindo pra caramba. E não me sinto tão perdido no rolê. Se algum dia eu quiser ver os outros Kamen Riders antigos, eu posso pegar e ver sem problema nenhum. Exato. Não dá pra aprender o que vai rolar com... É muito esquisito ver gente com um pouco de unucidez, né, cara? Me assusta, de fato. Eu que fiz exatamente a mesma coisa que ele tá falando com Precure, tá? O Precure atual, o primeiro que eu estou vendo, eu estou amando o Precure. E eu quero ver todos os outros agora, porque eu tô amando o Precure. E perguntar de Pokémon, como ele vai ser. Mas dá pra todo mundo acompanhar do começo de novo. Não sabia que o Igni Lobo via Tokusatsu. É, no caso ele não via, né? Ele começou a ver agora. Ele acabou de falar no vídeo. É pra isso que tu não sabia. Pelo menos o Kamen Rider, né? Ele pode ter visto outros Tokusatsus. É, pode ser. O único Tokusatsu que eu já vi foi o episódio 1 de Pop Team Epic. Quando o Aoi Shota chega transformado em um Tokusatsu pra salvar a Pipimi e a Popko da King Records. Bom episódio, tá? Diga-se de passagem. Episódio muito foda, tá? Muito. Pra você que assistiu Pokémon inteiro de Poké Cabo a Poké Rabo, começar a série nova. Dá pra você que assistiu só até Rowan e tem 30 anos nas costas, começar a série nova. Dá pro adolescente que só jogou Pokémon e nunca teve tempo de ver o anime, começar a série nova. Dá pro seu primo que é criança e perguntou o que eram aqueles bichinhos fofinhos na TV, começar a série nova. O reset... Não recomendo pra ele, inclusive, fazer isso. Que vai alcançar um público muito amplo, porque Pokémon é uma das marcas mais conhecidas no mundo, claro. Mas também porque dá a oportunidade de vários tipos de pessoas das diferentes faixas etárias terem o mesmo começo novamente. Na minha opinião, foi a melhor decisão possível encerrar a história do Ash e seu ponto final, sem correr o risco de prolongar ela mais ainda. Assim, vamos falar sério. Existia alguma chance de a Pokémon Company, com o Ash, conseguir fãs novos hoje? Não. Não tem, não tem um fã novo entrar. A não ser que envelhecessem ele. É isso, assim tudo bem. Mas assim, com o Ash do jeito que eles estavam, se eles fossem continuar lançando o anime do Ash, não ia entrar fã novo. Não tem, não existe uma chance de entrar um fã novo. Aí o Ash, aí é como o Léo falou, o Ash vai continuar nos filmes. Só que os filmes, por enquanto, tem dois. Então qualquer pessoa pode pegar e ver esses dois filmes. Não é como ver 1.232 episódios. Exato. Agora, se fosse continuar com o Ash, a única solução seria dar um time skip. Ele voltasse lá com 16 anos, já mais velho, um design mudado. Mas assim, o Ash criança foi campeão do campeonato mundial em cima do campeão Invicto Leon. O que o Ash do time skip ia fazer? Na verdade, a vida do Ash vai ser bem triste a partir de agora, né? O Ash, ele já ganhou tudo que ele tem pra ganhar, irmão. O Ash, a partir de agora, ele vai viver se comparando com ele mesmo do passado e percebendo como ele fracassou na vida, porque ele não consegue mais chegar ao auge. Ele atingiu o auge cedo demais. Não passa no 70. Eu acho que o Ash já era. Tô preocupado agora, cara. É, eu acho que ela tem que virar pai. A única solução pro Ash. Não agora, porque ele é muito jovem. Tem 10 anos só. Né? Com 17 já vai, né, Liam? Será? Acho que ele foi muito cedo ainda, né? Ah, sei lá. Estraga esse momento bonito, que foi a vitória merecida contra o Leon. E eu sei que todo mundo tem uma opinião diferente sobre esse recomeço. Ninguém tá certo e ninguém tá errado. Exceto o cara que usa Shaco online. Não, não, não. O Shaco é muito foda. Para. Não fala do Shaco aqui, não, tá? Eu respeito muito o Shaco. Inclusive, sou muito fã do Shiny Shaco, que ele é azul, tá? O Shiny Shaco é muito pica. Você tá errado. Muito errado. Eu não sei o que vai rolar daqui pra frente. Ninguém sabe. Mas eu digo por mim que eu, com certeza, vou estar aqui pra acompanhar esse recomeço de Pokémon. Maneiro. E você, me diz aí embaixo o que você acha de todo esse recomeço de Pokémon. Ah, já falamos. Já falamos muito o que a gente acha. Eu gostei do vídeo. E você, Liam? Gostei bastante desse vídeo do Engenho Lobo. Trouxe aí umas discussões legais. Algum comentário final? Ah, não. Eu só quero que esse reboot de Pokémon seja bom. Eu torço muito pra que seja bom. Eu também. Eu vou estar ansiosíssimo aí. Eu vou estar... Eu tô muito ansioso, na verdade, pra ver o que vai vir disso aí, né? Eu espero que sejam coisas boas. Mas, enfim. Um excelente vídeo do meu querido Engenho Lobo. Engenho Lobo.